Boa noite a todos. Agradecer a cada um pela presença aqui nessa noite memorável. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presença de sessão solene de entrega da medalha do mérito legislativo Pedro Duvigo Teixeira, conforme requerimento de minha autoria, deputado Francisco Oliveira. Nesse instante, ouviremos a execução do hino nacional. Convido a todos para que fiquem de pé. Agradecer a todos. Agradecer a todos. Agradecer a todos. Eu quero agradecer e o privilégio de ter aqui ao meu lado, na mesa, a minha querida amiga, vice-prefeita de Piracanjuba, Lenísia Alves Canedo, o vereador de Pameri, Douglas Troncha. Obrigado, Douglas. Em nome dos dois, eu quero abraçar cada um de vocês aqui nessa noite. Cumprimentar também o esposo da nossa querida, o meu amigo, presidente da cooperativa agropecuária de Piracanjuba, Coapil, José Lourenço. Obrigado pela presença e por tudo. O vereador Douglas Troncha, parceiro, né, Douglas? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nosso reconhecimento e gratidão. Minhas senhoras e meus senhores, a medalha Pedro do Vico de Mérito Legislativo é uma honraria que a Assembleia Legislativa de Goiás distingue as cidadãs e cidadãos por seus méritos e pela representatividade que tem em seu meio. Instituída em 4 de dezembro de 1991, a medalha de mérito legislativo Pedro do Vico Teixeira contempla 31, completa 31 anos de existência agora em 2022. É uma das iniciativas de maior simbolismo institucional do Parlamento Goiano, a mais importante. Unindo em um só momento pessoas de diversos matizes sociais, as quais se destacam em aspectos da vida cotidiana, pessoas que trabalham para agradecer, engrandecer seus semelhantes e que atuam em pró de suas comunidades, de Goiás e dos goianos. É importante ressaltar que a medalha do mérito legislativo leva o nome de um dos mais ilustres políticos goianos, Pedro do Vico Teixeira, governador de Goiás, liderou a mudança da sede do governo, até então baseada na cidade de Goiás, para a nova capital futura Goiânia. Hoje, essa cidade pujante que veio para cá em 1933. Ninguém de maior expressão do que Pedro do Vico poderia laurear as homenageadas aqui nesta noite e os presentes que os deputados sempre usam como representante para poder usar o seu nome legislativo. Destaco os méritos conferidos a cada um dos homenageados, bem como o papel que representam juntos às suas comunidades, aos seus amigos e aos seus familiares. Não estão aqui por mera coincidência. Estão porque têm representatividade junto aos seus concidadãos. Estão aqui porque fizeram ou fazem algo em prol de seus semelhantes e a comunidade que representam em geral. A vocês, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. É, portanto, com muita alegria hoje que entrego a medalha de mérito legislativo ao subtenente Ailton Rodrigues da Silva, ao segundo sargento Cristiano Charles Pereira Dias, Hugo Ricardo Gomes de Vasconcelos e Luiz Antônio Celano Ferreira, por sua contribuição à segurança pública do Estado de Goiás. Esta classe de profissionais merece de nós toda admiração. São eles que diariamente arriscam suas vidas, colocando o seu peito à prova para nos proteger e nos dar o direito de ir e vir. José Evangelista Troncha, professor aposentado e ex-vereador da cidade de Pameri, o Juca, meu amigo de 30 anos. Um privilégio recebê-lo aqui e se deslocar de Pameri pela dificuldade que o senhor tem. O Juca, como é conhecido no município, teve atuação destacada em prol da população ipameriana, sendo uma da referência entre os educadores dos municípios, também como vereador legislativo ali da cidade. Prestamos ainda nossa homenagem à vice-prefeita de Piracanjuba, Lenísia Alves Canedo, a qual realiza um trabalho à frente do município como vice-prefeita, engrandecendo todo o povo de Piracanjuba e as lideranças femininas de todo o estado de Goiás. Lenísia, eu tenho um privilégio muito grande de ser seu amigo e, mais ainda, de poder ver o seu brilho e ver o quanto você é dedicada no dia a dia às pessoas da sua cidade e do seu município. Você é diferenciada. Eu tenho certeza que você está escrevendo a sua história todos os dias na cidade de Piracanjuba. E as pessoas estão te vendo. Nós estamos te enxergando. E Piracanjuba, eu tenho certeza que te espera ali de braços abertos em pouco tempo, porque o tempo passa muito rápido. E dois anos chega voando. Então, a você, a minha gratidão por tudo o que fez e a você, que é essa pessoa extraordinária, respeitada, admirada na cidade de Piracanjuba. Dando prosseguimento, nós, então, nessa solenidade, peço ao Ceremonial da Casa, que convide aos participantes dessa solenidade para tomarem seus assentos à mesa diretiva. Mais uma vez, parabéns, homenageados, e muito obrigado pela presença. Então, eu peço ao Sandro que convide a todos os homenageados para receber a comenda e nós entregaremos a do seu Juca lá embaixo pela dificuldade de locomoção. Boa noite a todos. Convidamos para receber a medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira, das mãos do nobre deputado Francisco Oliveira. Os homenageados. Vice-prefeita de Piracanjuba, Lenísia Alves Canedo. Subtenente da Polícia Militar. Por favor, o esposo da vice-prefeita, José Lourenço, que pudesse vir para acompanhar a entrega da medalha. Aplausos. 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 Subtenente da Polícia Militar, Ailton da Silva Rodrigues. Segundo Sargento da Polícia Militar, Cristiano Charles Pereira Dias. Segundo Sargento da Polícia Militar, Hugo Ricardo Gomes Vasconcelos. Aplausos. Ex-vereador de Ipameri, José Evangelista Trocha. Convido o deputado para que desça para fazer a entrega lá embaixo. Aplausos. 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 Obrigado. Segundo sargento da Polícia Militar, Luiz Antônio Celane Ferreira. Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Francisco Oliveira, no exercício da presidência. Neste momento, eu passo a palavra para a nossa futura prefeita de Biracanjuba, minha amiga Lenísia, que falará em nome de todos os homenageados desta noite. Deputado Francisco Oliveira, senhores homenageados, demais autoridades, convidados e convidadas, muito boa noite. A medalha do mérito legislativo, Pedro Ludovico Teixeira, é o coroamento de nossos trabalhos com competência e dedicação. Das mãos do senhor deputado Francisco Oliveira, às nossas mãos. Ao nobre deputado, agradecemos por nos conceder essa honraria que marca nossa história, nossa trajetória. Ao nos apontar entre tantos goianos como merecedores dela, o senhor eleva nossos valores de cidadãos que constroem e promovem melhorias em nossos meios. O significado desse mérito é inestimável, tamanha importância em nossas vidas e muito enriquece os nossos currículos. Saiba, senhor deputado Francisco, que não somos mais os mesmos, pois a medalha Pedro Ludovico Teixeira em nosso poder, faremos mais e mais, porque ela nos garante estarmos no caminho certo. Dedicamos essa honraria a Deus, pois sem ele nada acontece. As nossas famílias, as pessoas que nos deram quaisquer contribuições ao longo da vida. A cada pai, mãe, trabalhador, jovem, adulto, criança, que nos fazem, que fazem nossa história dia após dia. Recebemos com imensa alegria este reconhecimento. Minha cidade, Piracanjuba, completará amanhã 167 anos. Passo a medalha Pedro Ludovico Teixeira, as pessoas de lá que tanto amo. Todos nós, homenageados hoje, desejamos ao senhor deputado Francisco Oliveira a mesma felicidade que nos proporciona neste momento. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o senhor Juca, para que ele possa, nessa noite, poder fazer uso da palavra. A palavra, o senhor José Evangelista Troncha, o nosso querido Juca. Se me desculpam, posso falar sentado. Nesse momento, dirijo-vos as palavras que, embora simples, devem exprimir a alegria e o entusiasmo em que nós nos encontramos. Quisera possuir o necessário de profundeza e acerto para dizer, nesse instante, o que mais conveniente se deve dizer. Contento-me, entretanto, com um pouquinho que a natureza me concedeu. Certo de que a minha ousadia em dirigir-vos as palavras foi única e exclusivamente que dedico a todos vocês. Muito obrigado. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade de abraçar a cada um de vocês que estão aqui, parceiros, amigos de uma vida. Nós que participamos e trabalhamos política, a maioria absoluta aqui de todos trabalham, e como é homenagem a todos aqueles que trabalham com dedicação, com coração, com a vontade de servir pessoas, e, obviamente, se destacam naqueles lugares que se encontram. Então, cada um fazendo a sua parte e todos juntos fazendo o seu melhor em cada canto, em cada lugar que cada um esteja. E, obviamente, eu também, na minha pequenez como deputado, tentei fazer o meu máximo em todos os lugares. Me dedicando, abraçando a cada um com dedicação, com carinho, com amor, com muita lealdade, com muita sinceridade e muita verdade. Tenho muito orgulho de cada um aqui, porque eu tenho certeza que cada um de vocês também são meus amigos e todos me abraçam da mesma forma que eu abraço a cada um de vocês. Exatamente pelo momento. O momento que nós vivemos político, o momento que cada um de vocês vivem nas suas cidades ou nos meios que cada um estão atuando, todos se dão para fazer o seu melhor. E nada mais gratificante do que a gente poder olhar para trás e saber que nós fizemos o nosso melhor. Como cada um de vocês, escrevendo as suas histórias. A gente vê os policiais, o Hugo, o afiliado querido, tantos aqui sendo homenageados, e policiais que também colocam suas vidas para nos servir. Outros se dedicando, se sacrificando no dia a dia, tirando o seu tempo para educar, para poder servir as pessoas como vice-prefeito ou como vereador. Então, cada um fazendo o seu máximo. Então, aqui, eu quero abraçar a cada um de vocês, é como um gesto de respeito, de carinho, e dizer que a vida segue. A gente não pode ficar olhando para o retrovisor, olhar para a brisa. Já passamos por muitas dificuldades, e Deus sempre nos honra. E Deus sabe de todas as coisas, o que é melhor para a gente. Ele é que escreve a nossa história. E, obviamente, Deus tem coisas maravilhosas que serão, com toda certeza, também nos dadas. Então, eu quero aqui agradecer a cada um que saíram de suas casas para me prestigiar aqui nessa homenagem a vocês. Vocês é que me prestigiam, vocês é que me homenageiam nessa noite, com a presença ilustre de cada um aqui. Obrigado a vocês de coração. Eu realmente fico emocionado pela solenidade e por vocês estarem aqui nessa noite. Obrigado, Denísia. Obrigado a todos vocês. Uma boa noite a cada um. Então, nessa hora, eu encerro a presença de sessão, agradecendo com o crescimento de todas as autoridades e demais pessoas que vieram a brilhantar essa solenidade. E convoco outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.